Presidente, a Comissão Pastoral da Terra lançou o seu relatório dando conta de que 70 trabalhadores rurais, sem contar os indígenas, foram assassinados em 2017. 15% a mais do que os assassinados no campo em 2016. A mesma CPT tem um ativista que é padre, o padre José Amaro, um dos seus membros mais ativos que é também titular da paróquia Santa Luzia no município de Anapu, onde foi morta a irmã norte-americana, a irmã Dorothy. O padre José Amaro foi denunciado em 2017 por nada mais e nada menos que grileiros, entre os quais o Silvério Fernandes, que é sócio do Vitalmiro Moura, o mandante do assassinato da Dorothy Steng. Vitalmiro Moura que continua livre e agindo levemente solto, organizando o crime contra a natureza, de grilagem e contra a vida. Então quero me solidarizar ao padre José Amaro, que foi injustamente preso recentemente, acusado de estar ameaçando de morte e de estar cometendo crime, distorção em relação a fazendeiros. O meu mandato é para defender a justiça, justiça para o padre Amaro.